Então, eu diria que essa crise da pandemia vai nos ajudar a repensar o transporte público de fazer a reestruturação desse serviço, naquilo que você falou. A tarifa não sustenta mais, e você disse muito bem, transporte público de boa qualidade tem custo mais elevado. Então, reclama-se hoje da qualidade do serviço, do ônibus lotado, do tempo de espera, não é isso? Então, desse conforto, tudo bem, eu acho que isso é o direito, eu acho que a gente tem que ofertar um serviço público de transporte básico da melhor qualidade possível, e baratinho, bem barato. Agora, alguém tem que pagar essa conta, se ele for executado pela iniciativa privada. Agora, se não for assim, que o governo assuma, o serviço é público, é de responsabilidade do poder público. Nós somos executores desse serviço, permissionários e concessionários de um serviço que é público. Isso não pode deixar de ser. Então, eu vejo uma grande oportunidade de se reestruturar o sistema de transporte, considerando a crise que vínhamos vivendo e agora a pandemia. Então, nós temos toda a condição, eu vejo isso, aproveitar essa crise e transformar numa grande oportunidade de resolver definitivamente isso, que passa por maior segurança jurídica, revisão dos contratos, que na própria lei 3664 está dando esse indicativo. E os contratos têm que ser revistos, porque não se sustenta mais pela tarifa. Nós vamos ter que inventar aí. Tem a SID municipal, tem os impostos, essa taxa de licenciamento anual, é o transporte individual financiando o transporte público. Então, tem muita ideia aí nesse momento para resolver. E o problema da infraestrutura, que vai permitir que as viagens fiquem mais rápidas, que você reduza o custo de serviço pelo aumento da velocidade comercial, e você tem a regularidade nessa oferta de serviço, isso tudo, se o governo não tem recurso municipal, nem o estadual, e o federal também não vê solução, Então, o setor privado pode responder rapidamente a isso para fazer as parcerias público-privadas e construir os corredores, construir as faixas seletivas, os corredores. Eu acho que esse chamamento pode acontecer, e eu enxergo uma grande oportunidade da gente mudar de patamar, quebrar esses paradigmas. Toda vez que a gente é entrevistado, escuta, mas, e no negócio da pandemia, vocês estão ofertando mais serviço e tem pouca demanda, a tarifa vai aumentar? Eu não quero aumento de tarifa, tarifa é problema do prefeito, ele bota a tarifa mais barata possível que caiba no bolso do passageiro. Agora, se ele me pedir 60% de oferta de serviço nas condições que ele me exigir, eu faço. Mas tem que pagar esse custo. Então, nós precisamos repensar essa atividade e eu vejo uma oportunidade nessa crise que nós estamos vivendo.